Essa é a nossa estrela do dia, um bolo alagado, sem trigo, com três ingredientes. Fácil de fazer, simples e muito gostoso. Vamos aprender hoje a fazer esse bolo maravilhoso com apenas três ingredientes? A massa é super leve. Esse bolo alagado é super fácil de fazer, rápido de fazer, simples e uma delícia. Gente, ele derrete na boca. Mas antes de irmos ao passo a passo dessa delícia, já se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. E, para quem está chegando agora, seu likezinho, inscrição. Se você está gostando dessa receita, faça parte. Receitas na Praia agradece. E nós também. Vamos dar início, então, ao nosso bolo alagado. Gente, é um bolo simples e fácil de fazer. Imaginem um bolo sem trigo e com três ingredientes. Gente, é simplesmente fantástico. Vamos lá, então? Nós vamos começar batendo três ovos. Um detalhe importantíssimo. Os ovos, eu tirei os da geladeira há uma meia hora, porque o ovo tem que estar a temperatura ambiente para esse nosso bolo crescer. Vamos colocar os três ovos e vamos bater. Nós vamos bater até ele dobrar de tamanho. Eu desliguei para poder passar para vocês. Eu vou aumentar a velocidade dele agora, para que ele dobre de tamanho mais rápido, ok? Vamos ver como é que está a textura do nosso ovo. Olha só, vou bater ele mais um pouquinho. Mas estão vendo que ele já está em ponto de creme? Olha isso, olha só. Vou bater ele mais um pouco. Pessoal, eu vou desligar a batedeira, porque senão fica muito barulho, tá? Agora nós vamos ir acrescentando o açúcar. São 100 gramas de açúcar. Açúcar refinado. Importante, pessoal, para este bolo, para esta massa, tem que ser o açúcar refinado. Se colocar o açúcar cristal, a massa vai ficar muito pesada e o bolo não cresce. Então precisa ser o refinado. São 100 gramas. E eu vou ir acrescentando de pouco a pouco. Vamos dar uma gotinha. Olha que coisa mais linda. A massa está em... A mesma coisa que fosse um creme, uma pomada. Olha que coisa mais linda. A cremosidade dessa massa está super leve. Agora nós vamos acrescentar... Não é necessário, pessoal. Esse ingrediente não é necessário. Mas para intensificar um pouquinho mais o sabor, porque ele intensifica o sabor, eu vou dar uma pitadinha de sal. Mas é opcional. E vou dar novamente uma batidinha. Para que a gente coloque, dê um gostinho a mais nesses nossos bolos, vou colocar uma essência de baunilha. Não é necessário. Mas vai dar um gostinho todo especial para esse bolo. Agora nós vamos acrescentar o nosso amido de milho. Mas o importante, pessoal, é acrescentando ele aos poucos e mexendo com um fuê. São 150 gramas de amido de milho. A gente vai colocando aos poucos e peneirando. Porque como essa nossa massa é muito leve, a gente precisa que continuem aerados os ovos que a gente bateu. É de baixo para cima que a gente vai... Olha, pessoal. De baixo para cima que a gente vai misturando e homogenizando os nossos ingredientes. Para o amido se misturar bem. E a gente não perder a areação das claras. Ixi, eu acho que me faltou a palavra. Porque as claras estão bem areadas. Então, para a gente não perder, tem que ser bem de leve e aos poucos. Para ela não ficar embolotada. Não criar uns calombos, umas crostas maiores. Então, a gente vai colocando e misturando assim, aos poucos. Eu vou continuar fazendo aqui, de porção em porção, pessoal. Nessa parte aqui, a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. Para a gente manter o nosso bolo fofinho. Esse bolo é muito simples de fazer. Muito rápido de fazer. Muito gostoso. Olha, vocês vão se surpreender. Realmente assim, ó. É muito bom fazer esse bolo. E rápido. Ah, pessoal. Um detalhezinho importante. Esse bolo alagado tem várias massas para serem feitas, tá? Com ele. Mas a melhor que se adapta para esse bolo é o pão de ló. Que é o que nós estamos fazendo, tá? Estamos fazendo um pão de ló. Bem simples. Bem gostoso. Inclusive, ali como eu mostrei para vocês anteriormente. O sal e a essência não é necessário. É opcional. Eu coloco porque fica bom. Mas pode colocar de coco. Se forem optar em colocar alguma essência. A essência é a gosto de vocês. Eu coloquei de baunilha. Porque eu acho que fica mais gostoso e mais leve. A minha forma, pessoal. Ela é de 25, tá? E 5 de altura. Importante. Nós vamos untar a forma com óleo vegetal. Porque o óleo vegetal, ele não deixa sabor. Então, nós vamos untar a parte de baixo da forma. Só a parte de baixo. Porque a gente necessita que o bolo cresça uniforme. E se nós untarmos a lateral, ele não cresce parelho. Então, é importante para que ele cresça parelho. A gente não unta as laterais. Só embaixo. E vamos colocar um papel manteiga. E o papel manteiga, nós também vamos untar. Me acompanhem, pessoal, até o final desse vídeo. Porque tem muita dica e muita ideia maravilhosa para vocês. Amor, vou me interromper. Você não tem um short também que explica sobre o uso do papel manteiga? Tem, tem sim. Nós temos aqui no canal um short que explica absolutamente várias coisas sobre papel manteiga. Tá na descrição, né? Tá na descrição aqui embaixo do vídeo. Deem uma olhadinha lá depois. Mais um detalhe, meus amores. Ah, eu não tenho papel manteiga. Não vou conseguir fazer. Gente, papel toalha funciona também. Uma das próximas receitas, nós vamos fazer usando papel toalha. Para vocês verem que funciona perfeitamente bem. É só untar a forma como eu untei aqui a parte de baixo. Colocar o papel manteiga. Aliás, perdão. O papel toalha. Cortar ele, né? De acordo com o tamanho da sua forma. E untar. Serve também. Dá certo também. Vamos colocar a nossa massa, então. Gente, essa massa está tão leve. Está tão bonita. E muito saborosa. Esse bolo vai ficar fantástico. Esse bolo alagado vai ficar maravilhoso. E vou dar para vocês depois ideias de como fazer cremes para colocar no bolo. Sem que tenha muito trabalho. E seja prático e fácil. E rápido de preferência. E também saboroso. Vamos a todas essas dicas. Vamos dar uma leve batidinha na forma. Para que se houver alguma bolha embaixo. Elas se desmanchem, se dissolvam. E que o bolo fique embaixo bem parelhinho. Que ele escorra por todos os lados. Só umas batidinhas leves. Importante. O forno já está pré-aquecido a 180 graus por uns 10 minutos. Agora nós vamos levar ao forno por uma média de 35 minutos. Ou até dourar. É importante, pessoal, que vocês deem uma olhadinha dos 30 minutos. 35 minutos. Para ver se ele está assadinho por dentro. No meio. Pegar um garfo e testar. Ou um palitinho e testar. Ele tem que sair sequinho, tá? Então agora ele vai para o forno por uns 35 minutos. Meus amores. Tirei do forno agora. Assadinho. Vamos passar. A gente precisa passar uma faca nele. Para soltar. Tá, pessoal? E olha só. Um lado cresceu mais que o outro. Isso que eu ainda falei. A gente não unta as bordas. Para ele crescer parelho. Mas este aqui. Claro. Para me desmentir, né? Ele cresceu mais de um lado que do outro. Mas não tem problema. A gente tira essa partezinha. Para deixar ele parelho. Para colocar na nossa forminha. Tá? Para colocar na forma. Olha só. É só soltar as basezinhas. As laterais. Que ele já vai desenformar. A gente pega um prato. E ele está morninho, pessoal. Tá? Eu deixei esfriando só um pouquinho. Para eu poder segurar na borda da forma. Para poder soltar o nosso bolo. E desenformar. Vamos ver agora. Ele vai soltar. Pelo menos era para soltar. Soltou. Ups. Perfeito. Olha só, meus amores. A gente pega. Puxa o papel manteiga. Ele solta. E no papel toalha. Não é diferente. É da mesma forma. Opa. A desenformar. Não tem problema. É só a gente tirar. Fantástico. Olha só. Ficou muito bonito. Agora, pessoal. A gente vai dar uma emparelhadinha nele. Tá? Porque ele... Esse aqui. Ele... Esse pão de ló. Ele tem o hábito de dar uma secadinha na parte de cima. Essa parte de cima do pão de ló. Ele tem o hábito de dar uma craquelada. Ó. Essa parte. Você pode deixar. Ou tirar. Porque isso vai amolecer. Com a nossa calda. Ele vai amolecer igual. Tá? Eu vou tirar. Eu vou tirar para deixar ele bem parelinho. Retirei a parte de cima do nosso pão de ló. Olha só. É uma crostinha assim. Bem fininha. Isso aqui é um merenguezinho. Gente, é uma delícia. Eu tô tirando para briscar. Enquanto que eu faço o nosso bolo alagado. É uma delícia. Vamos lá. Vou reservar agora o bolo. E vamos para a próxima etapa. Meus queridos, vamos ao creme, então. Nós vamos usar para esse creme. Uma caixa de leite condensado. 395 gramas. Acrescentei 40 gramas de leite em pó. O leite em pó é o que vocês tiverem em casa. A marca da preferência de vocês. Vamos homogenizar o nosso leite condensado e o leite em pó. Vamos incluir uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. E vamos misturar novamente. É tão prático esse nosso creme. Essa nossa calda para esse bolo alagado. Que não é necessário bater. Nem no liquidificador. Nem na batedeira. Pode ser feito à mão. Gente, fica uma delícia. É tão simples esse bolo alagado. Tão prático. Olha, é muito fácil de fazer. E vamos acrescentar 400 ml de leite. E vamos misturar bem. Nosso creme está pronto. Vamos para a nossa próxima etapa. Meus queridos, a forma que eu tenho aqui é uma P50. E nós vamos usar a base da tampa. Esse bolo aqui é um bolo invertido. Bolo alagado, bolo afogado, invertido. Enfim. Mas vai ser uma delícia igual. Então vamos lá. Vamos colocar o nosso bolo. Gente, eu acho que meu bolo ficou maior do que deveria. É. Eu vou tirar as bordinhas dele. Amores, eu vou tirar um pedacinho da borda. Porque o meu bolo ficou muito grande para essa forma. Então eu vou tirar só uma bordinha para ele caber bem direitinho. Para ele não amassar. Vamos colocar o nosso bolo. Agora ficou perfeitinho, gente. Ficou maravilhoso. E vamos começar a adicionar o nosso creme. O nosso bolo ainda está morninho. É importante que ele esteja morninho para ele ir absorvendo o líquido. Esse nosso creme, essa nossa calda. Vamos colocando todo ele. E pessoal, não se preocupem. Porque ele vai absorver toda essa calda, tá? O importante agora é colocarmos ele na geladeira. No mínimo, umas seis horas. O melhor é se a gente consegue deixar de um dia para o outro. Porque aí vocês vão ver amanhã que ele vai estar bem cremosinho. O bolo vai sugar essa calda para nós fazermos a finalização desse nosso bolo alagado. Agora então ele vai para a geladeira. E daqui umas seis horas a gente retorna. Vamos tampar ele, pessoal. E vamos levar para a geladeira. Ele vai assim, tá? Nesta posição. Desta forma, a gente vai acondicionar na geladeira. E daqui umas seis horas a gente retorna. Para a cobertura do nosso bolo alagado, nós vamos usar duas caixinhas de chantilly. O chantilly é interessante, aliás, é importante. Porque ele tem que estar bem gelado. Então agora nós vamos bater o chantilly. Vai ser a nossa cobertura. Chegamos ao nosso ponto do chantilly. Olha só que coisa linda. Tá super firme. Super bonito. Vamos agora então para o nosso bolo alagado. Retiramos o nosso bolo alagado da geladeira. Olha só, pessoal, a cremosidade que ficou. Tá bem firmezinho o nosso creme, a nossa calda. Vamos agora então começarmos a enfeitar a finalização do nosso bolo alagado. Vamos começar a cobertura dele então. Vamos colocar o chantilly. Meus amores, também é possível fazer um creme no fogo, né? Colocar morangos, colocar chocolate, maracujá. Tem várias formas que a gente pode botar a cobertura nele. Meus queridos, como aqui a parte do creme, ela fica com uma caldinha. Então a gente vai colocando o chantilly e vamos colocando por cima, ó. Tá? Porque se você apertar, ele sobe. Então você vai só preenchendo e alisando. Aí ele fica bem fácil de ser colocado. Olha só, fica perfeito. Mais uma camadinha aqui e ó, a gente cobriu. Agora a gente pode aqui em cima desse chantilly colocar os morangos picados. Vai ficar uma delícia. Mas o importante é que se fizerem com morango, com frutas, mais do que três dias eu não recomendo. Porque a fruta, ela oxida. Então se for fazer com chocolate, com granulado, com algum outro sabor, ela dura mais tempo. Mas com frutas é interessante ser consumido em três dias. Olha que lindo que ficou. Vamos acrescentar uns morangos picados. Gente, isso aqui vai dar um sabor maravilhoso pra esse nosso bolo alagado. E aí sobre o morango, a gente coloca mais uma camada de chantilly. Vou cobrir com mais uma camada de chantilly e já volto. Já terminei de preencher com o chantilly, com pedacinhos de morango embaixo. Agora nós vamos pra cobertura. Peguei um saco de confeitar, pessoal, tá? Botei num copo e botei um bico. Vou botar o chantilly aqui e nós vamos confeitar agora o nosso bolo alagado. Vamos finalizar com um bico de confeitar. Vamos fazer um enfeite em toda a lateral. E vamos finalizar com um enfeite central. Nós podemos colocar o morango inteiro ou partido ao meio. Aí a decoração é a critério de vocês. Eu vou dar uma parte dele ao meio. Eu acho que o colorido dele interno fica muito bonito dessa forma. Olha que lindo que está o nosso bolo alagado. Lindo e gostoso. Ele está pronto. Pode se decorar, pessoal, com umas raspas de chocolate, com as bolinhas brilhantes, com o brilho. A decoração fica a critério de vocês. Agora podem ter absoluta certeza. Este bolo alagado aqui, que é simples de fazer, muito fácil de fazer, inclusive, é extremamente saboroso. Chegamos à finalização. Há mais uma receita maravilhosa aqui no Receita na Praia. Eu quero aqui no horário novo agora. É pra lá que a gente vai. Ó, mais uma dica. A gente ainda pode enfeitar ele um pouquinho mais. Olha que lindo que fica. Show de bola. E deve estar maravilhosamente gostoso. Queridos, chegamos à finalização do nosso bolo. Esse bolo alagado ficou muito lindo. Olha só. Botei mais uns brilhozinhos em cima, umas bolinhas de brilho prata, pra finalizar ele. Olha que lindo. Chegamos à finalização de mais uma receita maravilhosa, exclusivamente pra você. Meus queridos, eu já cortei esse bolo alagado. Minha nossa. Se ele alaga a alma, de tão delicioso que é super leve, super saboroso, fácil de fazer. Uma delícia. Gente, ele é realmente muito, muito bom. E agora, pra essa época festiva, do Natal, ele é rapidinho de fazer. Gente, dá água na boca. De tão bom que dá. Façam que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Como de costume, uma receita feita com muito amor, exclusivamente pra vocês. Vamos provar as delícias, então? Não dá pra parar de comer. Bom, gente, bom é não dar o nome correto isso aqui. Isso aqui é delicioso, realmente delicioso. Mas, aguardo vocês pras próximas receitas, que teremos muito, muito mais. Beijo, beijo, meus queridos. Até a próxima receita. E fiquem com Deus.